Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Vou mostrar pra você que é possível ter dicas bem simples que vai fazer a maior diferença aí na sua casa, tá bom? Um vídeo bem rápido e simples, no passo a passo bem detalhado com dicas super úteis pra facilitar a sua vida aí na sua casa, tá bom? Desde já, já te peço você que deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, ó Se não fizer o olho como ficou, não é conjuntivite nem nada disso, tá? Só tipo uma alergia, sei lá o que foi Não usou só pra pensar que eu apanhei dentro de casa, tá bom? Não apanhei, não é verdade, irmão? Verdade! Um passo a passo Carlos, traz a vassoura pra não poder varrer aqui a casa Eu tô varrendo a obra aqui, pô, peraí Ué, Jesus, você vai estragar minha vassoura, cara! Você vai estragar o quê? Tô maluco, cara! Bom, gente, vamos rapidinho em diante que eu apanho, vamos lá Ó, você vai precisar o cabo da vassoura, normal E agora você vai tirar esses preguinhos que você tem aqui, ó Sai! Depois que retirou tudo ele, aqui não quebrou Mas mesmo assim, se você quiser, ó Se tiver quebrado E quebrou foi aqui, ó É que, meu Deus do céu, aqui, ó Já era, perdemos isso aqui Vamos lá, com a serrinha Tirar todo esse excesso aqui Uma tampa Vamos cortar aqui, ó No limite dela Agora vamos afinar um pouco a ponta Até encaixar aqui, ó Cuidado Encaixei essa parte aqui Pega uma tampinha, faz dois furinhos, ó De um lado e de outro, tá bom? Iremos encaixar aqui, parafusar aqui Agora você vai precisar de dois parafusos Aqui eu vou estar utilizando uma parafusadeira Ou você pode estar utilizando também, sem problema nenhum É... a chave, tá bom? A chave de phillips ou de fenda E aí, ó Eu vou pôr aqui na posição Aqui também o fuzinho, um furinho pequeno Olha, tá me dando E aí, ó Continuar barrendo, não continuar barrendo, o que eu mando aqui sou eu. Ô Carlos, cadê a minha vassoura, Carlos? Oi, meu amor. Olha essa aqui, vê como que é top, gente. Um garrafão desse de 5 litros, normal, coloca gasolina, que vem com amaciante, né? E algumas pessoas vendem assim na porta. Você pega uma garrafa dessas, que estejam com tampa, tá bom? E agora, ó, iremos cortar uma parte dela, deixando apenas essa parte aqui sem cortar. Então, ó, você vê que ela já tem uma linha padrão, certo? Já tem uma linha, ó, fora, fora, tá dando pra ver? Uhum, perfeitamente. Então, iremos serrar essa parte aqui, tá? Vamos tirar a tampa e vamos serrar toda essa parte. Olha, gente, vai ficar assim, ó. Você vai abrir, ela vai ficar assim, certo? Mas pra que que serve isso, Carlos? Vou te mostrar agora, vamos lá. Bom, gente, pra que que serve? Olha só, tem que todo mundo, às vezes, quando vai levar uma ferramenta, quer ficar levando em sacola, né? Então, aqui, só a caixa de ferramenta portátil. Aqui, ó, vou pegar ela. Ó, vou colocar as suas ferramentas ali. Olha só, vamos lá. Essa dica, gente, é muito fácil, ó. Você vai precisar de um pedacinho de madeira. Essa madeira de obra mesmo, ela vai estar com oito centímetros, assim, tá? Vai estar três centímetros, assim. Você tá vendo que eu fiz um furo? E o furo que eu fiz aqui, eu centralizei ela. Ou seja, se tem oito centímetros, assim, vem aqui com quatro. Se tem três centímetros, assim, um e meio nessa posição, eu achei o centro dela aí. Peguei uma broca de madeira, tá? E fiz o furo. Vou precisar aqui também, tá? Você pode pegar um parafuso, que vai ser... A broca que você utilizar pra furar aqui tem que ser na mesma grossura do parafuso, pra que ela dê ali, ó, com perfeição. Aqui, ó. Bom, feito isso, você vai pegar aqui, ó, roela, tá? Você vai precisar de duas roelas que tem aqui e duas polcas. Vai precisar também de dois pregos, tá bom? Um pouquinho maior do que a espessura da madeira que você for utilizar aqui. Mas aí você vai vir mais pra frente. Então vai ficar assim, ó. Você vai deixar uma parte bem maior do que a outra. Colocou aqui. Desde que o prego que você vai colocar aqui, que depois vai ver, essa parte do parafuso tem que ficar um pouco maior do que a parte do prego. Então você vai colocando aqui, ó. Vai vendo a posição, tá? Ó, já ficou. Então nessa posição você já vê. Eu vou vir aqui, ó. Já botei uma ruelazinha. Vou vir com a polca encaixando ela. Feito isso, no outro lado, vou fazer o mesmo procedimento. Feito esse processo, ó. Um lado vai ficar maior do que o outro. Agora, gente, o que vai acontecer? Eu quero fazer ela com 40 milímetros, né? Pra fazer o furo com 40 milímetros. Então, ó. Desse centro do parafuso pra cá, vai ser... Vou medir 20 milímetros. E do centro do parafuso pra cá, 20 milímetros. Ou seja, 2 centímetros pra cada lado. Ó, peguei uma régua aqui pra me auxiliar. Vou vir aqui, ó. Marcar exatamente, tá? Ó. Dois centímetros desse lado. Onde eu vou botar o prego. Mais dois centímetros. Desse lado de cá. Agora, vou pegar esse preguinho. E vou colocar aqui. Coloquei nessa... Só pra apoiar ela melhor aqui. E vou colocar o prego aqui agora. Aqui, gente, ó. Eu tinha feito a marcação desse lado de cá. Tô fazendo dessa. Por quê? Porque o prego, ele tem que ficar... Ele vai entrar nessa posição aqui. Na posição, ó. Aqui, ó. Essa daqui. Do lado maior. Pro menor. Então, ele tem que vir desse lado pra cá. Tá bom? Então, agora a gente vai bater os preguinhos. Desse lado e desse. Eu fiz a mesma medida. Show de bola, tá vendo? Ela ficou um pouco menor do que a direção do parafuso. Tá vendo aí? Aqui agora, gente, o que que iremos fazer? É... De repente, você não tem uma serra-copo aí na sua casa. E aqui vamos fazer uma serra-copo caseira, né? Então, o que acontece? Vou colocar aqui. Você vê que você não gastou nada aqui. Um parafuso velho. Duas polcas. Dois preguinhos, né? E... É... Duas arruelasinhas. Um pedacinho de madeira. Aí tudo você tem em casa, tá? Então, o que acontece, ó. Com a mesma broca que você furou aqui, dentro dessa espessura aqui, você vai furar no local aonde você quer fazer o furo. Então, ó. Aqui serve apenas para PVC, tá bom? Então, você pode furar o seu canto de PVC aí, sem problema nenhum. Vou fazer o teste aqui, nesse ralinho velho, para vocês verem. Primeiro, você tem que fazer o furo. Agora aqui, gente, ó. Você vai pegar essa parte maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Top, né? Cama de 40, ó. Ó, tubo de 40. Top. Olha aí. Então, pessoal. Boa estar no conteúdo. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Fique com Deus e até a próxima.